Eles estão em ruas e avenidas com grande movimento. Em Uberlândia, são 332 semáforos em funcionamento. Apenas em 13 cruzamentos da cidade, eles funcionam com lâmpadas LED. A diferença é vista de longe, em função da intensidade da luz. E de perto, é facilmente identificado por esses pontinhos, que acesos dão a orientação a motoristas e pedestres. É a preferência de quem está no trânsito. A LED é muito melhor, ela vale mais a pena, sim. Quanto mais a visibilidade melhor, evita acidente. É melhoria para nós que dirigimos à noite. E vai ajudar melhor a segurança do trânsito. A administração do município vai trocar a iluminação de todos os semáforos da cidade. Eles vão funcionar com as lâmpadas LED. O contrato foi assinado pelo secretário de trânsito e o representante da empresa que fará o serviço. O investimento inicial é de pouco mais de 5 milhões de reais. Dinheiro que já era previsto e que, segundo a administração do município, vai gerar uma economia na conta de energia de 1 milhão de reais por ano. Isso é uma redução de energia de 95%. É uma forma de revitalizar todo o sistema de trânsito da cidade. Essas luzes que aqui hoje tem a vapor, logicamente soltam conteúdos que não são benéficos à natureza e nem ao ser humano. Então nós estamos melhorando a nossa cidade da melhor forma que nós podemos. As lâmpadas LED também têm maior durabilidade, cerca de 25 vezes mais que as lâmpadas convencionais. Pela proposta inicial, será feita a troca das lâmpadas LED nos semáforos dos cruzamentos aqui da Avenida Rondon Pacheco, que já contam com esse tipo de iluminação. Em seguida, será feita a substituição das lâmpadas tradicionais em pontos estratégicos, onde há um grande fluxo de pedestres e de veículos. E seguindo um planejamento, o serviço em toda a cidade tem que ser concluído em no máximo 12 meses. Esta previsão foi determinada antes mesmo de fechar com a empresa que apresentou o melhor orçamento. Segundo o secretário, Uberlândia é uma das primeiras cidades do país a investir nesse tipo de tecnologia em 100% dos semáforos. Agora estamos retomando o processo. É a cidade como um todo. São lâmpadas que hoje as pessoas, essa lâmpada incandescente que a gente tem, às vezes ela cria um efeito ali no sol, que dificulta a interpretação da cor do semáforo. Com isso, com o LED, isso deixa de existir completamente. Isso nós estamos falando dos benefícios para o veículo. Mas não vamos esquecer de colocar o pedestre no processo. O processo também tem um cuidado com o pedestre. Além da troca das lâmpadas, será feita a instalação de mais de 1.200 botoeiras acessíveis. Em Uberlândia, segundo o coordenador da Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro, a Devitrim, 24% da população tem algum tipo de deficiência, sendo que 18% é cega ou tem baixa visão. E que com a colocação dos botões de acionamento, vai melhorar a mobilidade urbana. Para fazer uma travessia de uma avenida, de uma rua, mesmo que tenha um semáforo convencional de hoje, a dificuldade é muito grande. E tendo essa botoeira sinalizando que podemos atravessar com segurança, isso traz uma autonomia grandiosa para a pessoa. Então a pessoa vai ter seu direito garantido, a sua dignidade.